olá pessoal seja muito bem vindo ao canal imóveis aqui pessoal hoje o canal vai ser diferente hoje eu vim mostrar um pouquinho de lagoa santa pra vocês e olha que eu estou vendo aqui olha pra você ver o que eu estou vendo, dá uma olhadinha naquela turminha de capivara isso aqui é lagoa santa pessoal, aqui é lagoa santa, por isso que eu vim aqui mostrar pra vocês um pouquinho de lagoa santa dá uma olhada aqui, a turma toda, a turma toda em frente a lagoa, aqui ó, e lá na frente lá está acontecendo uma feirinha que acontece todo domingo pessoal, todo domingo acontece uma feirinha lá, olha pra você ver o som, aqui dá pra ver o somzinho lá né e essa beleza de natureza, isso aqui é legal, vou mostrar de pertinho, vou ver se elas, ver se essas capivaras são minhas amigas olha aí que legal pessoal, olha aí que legal, vou dar um zoom aqui pra vocês, pra vocês vejam perto, que bacana olha que legal, e isso aqui é lagoa santa gente, aqui é onde o pessoal faz as caminhadas né, todo mundo vem aqui, faz caminhada, ali ó, estão os melhores barzinhos, restaurantes, a conversada aqui ó aqui é uma das melhores escolas particulares, aqui é o M2 né, nós temos tudo aqui ó, essa galera toda aqui ó, e hoje é um domingão, um domingão super animado animado aqui pra vocês verem, então você vai degustar disso aqui pessoal ó, degustar disso aqui ó, e aqui eu tô filmando, aqui gente, não pode chegar muito perto porque elas tem os filhotinhos né então quando tem os filhotinhos, se não pode chegar muito perto, se não elas avançam né, isso aí, a mamãe cuidando dos seus animais beleza pessoal, vamos juntos, que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de lagoa santa, a animação dessa cidade aqui, vale muito a pena você realmente ver de perto o que que é essa beleza de lagoa santa você tem que vir conhecer essa cidade, tá bom, eu vou mostrando pra vocês aqui a cada pedaço, mostrando pra vocês a cada a cada parte aqui do que é mais interessante aqui de lagoa santa, vou fazer um tour por vocês aqui em lagoa santa, tá bom então, essa é uma das primeiras áreas, partes aqui interessantes da lagoa, tá então daqui a pouquinho eu vou dar um pulinho lá, naquela, naquela feirinha que tá acontecendo lá tenho certeza que vocês vão querer conhecer lá um pouquinho, tá bom olá pessoal, olha eu aqui na feirinha, falei que ia trazer vocês aqui na feirinha, então vamos juntos conhecer essa maravilhosa feira gente que acontece todo domingo, dá uma olhada aí, turma toda animada, o pessoal vem, pessoas vêm de lagoa santa mesmo apreciar essa beleza dessa natureza, me julguem aproveitando, almoçam por aqui mesmo, com toda a família né olha lá, que coisa linda, e todo mundo animado em família aqui, que acontece todo santo domingo, tá então só falta você vir aqui conhecer, e vamos juntos aqui, e eu vou mostrando pra vocês aí ó gente, a comida aqui é muito boa, já comi aqui, tive a oportunidade, então vale muito a pena você vir e almoçar por aqui mesmo então vamos lá, vou filmar um pouquinho da natureza pra vocês, da lagoa e também nessa feirinha aqui então vamos juntos, passando por aqui no meio de toda a galera aqui, pessoal tudo animado, e vamos que vamos vou mostrar pra vocês, passo a passo, que é a feirinha de artesanato aqui de lagoa santa ali o pessoal do som ali ó, já preparando ali, e vamos, vamos juntos pessoal então aqui só gente bonita aqui, aproveitando esse sol maravilhoso começando aqui ó, aqui nos vestidos aqui ó você também pode vir aqui, preço muito bom, muitas coisas legais aqui tudo aqui é artesanato, ali tem placa de bolsa, e vamos que vamos, tem muita coisa interessante aqui pra vocês roupa de academia, pra você malhar então, mostrando um pouquinho aí, pra vocês aí, dessa linda feira vamos que vamos, vestidinho pessoal, vestido pra criança e também pro seu filho, tá tem muita coisa legal aqui ali pessoal ali ó, ali tem uma avestruz ali, dois avestruzes, vocês estão vendo? legal né? olha que bacana e vamos continuar aqui pessoal a feira de artesanato aqui ó bem animada essa feira, tá? vem pra cá, vem conhecer a Lagoa Santa, vale muito a pena vale muito a pena mesmo olha aí a galera toda inclusive isso aqui pessoal, olha que bacana isso aqui é tamanho real, tá? essa pantera, essa onça aí, é bom pra vocês colocarem ali no jardim da sua casa tá usando muito, né gente? dá uma imponência aí na fachada da sua casa e aqui vocês tem produto artesanal, vestido pra criança, infantil e tudo se você precisar nessa feira aqui, você vai encontrar um pouquinho de cada coisa, tá? e vamos caminhando aqui dá uma olhada aqui pessoal, essa copa dessas lá olha que coisa bacana isso é lindo gente o pessoal vem pra cá fazer piquenique então aqui dá um é muito arborizado, então dá uma sombra muito boa e é um lugar muito bom lindo, lindo, lindo com essa turma maravilhosa pessoal tudo animado e vale a pena você vir aqui olha aí ali você vê a Lagoa e você tem aqui, o pessoal passa por aqui de bicicleta e vamos junto aí que eu vou mostrando pra vocês vale muito a pena você desfrutar dessa natureza aqui e aqui ó nós vamos ali ali na frente ali vou mostrar pra vocês também uma parte ali que é é usado ali eles montam né que é um playground e ali o pessoal tá tudo animado ali na feira ali ó aí o pessoal de bicicleta então vem, traça sua bicicleta vem andando por aqui faz a volta na Lagoa vale muito, muito a pena tá bom então vamos caminhando aqui mais pra frente vocês vão ver que à direita aqui vocês tem todo um um espaço infantil ali tá então os pais vêm traz as crianças é bom que as crianças fiquem tertidas ali no brinquedo né não tem perigo de se perder os pais ficam ali todos ali curtindo a feira o pessoal tudo aí curtindo a sombrinha aí e as crianças tudo animadas aí brincando isso aí que é legal pessoal é muito bacana mesmo você conferir o que eu estou mostrando pra vocês fala pessoal eu tô aqui olha num deck esse deckzinho aqui gente é bem interessante é que vem muita muitas pessoas tirar foto aqui ó tem até pessoal ali tirando foto ali já ó então os casais namoradinhos vêm pra cá vêm tirar fotos e usufruir dessa linda maravilhosa vista que é Lagoa Santa isso aqui é Lagoa Santa gente então aqui você pode vir você pode vir desfrutar dessa beleza natural essa beleza natural da cidade que é bem interessante o pessoal gosta de fazer caminhadas aqui passear com a família de hoje e domingo tá bom então esse aqui é um dos pontos legais também passei por lá pela feirinha e vim aqui filmar pra vocês aqui essa maravilhosa vista desse deck aqui tá bom olha pra você ver coisa fantástica isso é muito legal então o que você está esperando vem você pra Lagoa Santa vem conhecer Lagoa Santa tá bom tenho certeza certeza que você não vai se decepcionar pessoal eu estou aqui mais uma parte aqui da Lagoa eu estava lá tá vendo lá era a feirinha eu vim pra cá pra mostrar pra vocês os barzinhos mais frequentados aqui de Lagoa Santa são os barzinhos restaurantes frente pra essa linda vista aqui ó muita gente ali vai ali no deck ali tirar fotos do outro lado também tem uns barzinhos super bacana você pode aproveitar então aqui é realmente é bem interessante bem interessante você vir e degustar aqui os barzinhos vou chegar mais um pouquinho pra vocês verem aqui ó aqui gente você tem que vir pra ver você tem que vir para experimentar você que não conhece Lagoa Santa vale muito a pena você vir conhecer Lagoa Santa nós temos aqui ó esses barzinhos aqui perdão esses barzinhos top de linha aqui ó todo mundo aqui frequenta esses barzinhos aqui tá vamos fazer um giro aqui pra você pra você ver a beleza dessa cidade vale muito a pena você conferir o que eu estou falando tá estou falando nós temos lá da feira de artesanato o pessoal aqui também fica muito bem à vontade junto comigo e bem com a família vem passear então vale a pena você que gostar dessa maravilha tá bom menos barzinhos começam ali e pega toda essa parte aqui ó vai então bem legal gente vale a pena esse domingo ensolarado maravilhoso aqui em Lagoa Santa cidade super animada e olha que muita gente ainda está viajando o pessoal não chegou ainda de viagem tem muita galerinha aí que está fora está chegando da praia ainda então isso aqui ferve no domingo tá bom vou mostrando pra vocês esse picadinho aí um pedacinho do que é Lagoa Santa vem comigo pessoal eu estou aqui agora do outro lado da Lagoa pra mostrar pra vocês olha que beleza maravilhosa aqui ó essa parte da Lagoa vou mostrar pra vocês aqui é que tem que vai chamar muita atenção que é primeiro que você tem esse restaurante maravilhoso aqui que é o Recanto da Lagoa Restaurante Churrascaria tá bom você vindo aqui em Lagoa Santa você pode desfrutar desse restaurante e aproveitando essa vista aqui maravilhosa né sensacional e eu vou mostrar pra vocês pessoal o que vai acontecer ali eu creio que vocês já estão vendo ali uma réplica da Torre Eiffel né então ali ó onde vai acontecer um centro esportivo com seis quadras bar temático vai ter muita coisa legal ali ali vai chamar Gurgel Beach Club tá que vai ser essa parte aqui onde vocês estão vendo essa réplica aqui da Torre Eiffel então se você não pode ir a Paris Paris vem até você não é então essa Torre Eiffel aqui ela são 30 metros de altura e esse espaço aqui vai ser inaugurado no dia 15 de abril tá se der eu venho aqui pra fazer participar dessa dessa cobertura pra vocês aqui dessa inauguração tá mas dá uma olhada por isso que vale a pena você conhecer Lagoa Santa tá bom grande abraço pessoal e vamos a última parte aqui da Lagoa isso é um pouquinho de Lagoa Santa gente pra mostrar pra vocês Lagoa Santa tem muito mais coisa ainda pra mostrar pra vocês tá então isso aqui que vai ser legal e você querendo almoçar você pode participar vem aqui degustar dessa comida maravilhosa aqui que é do recanto da Lagoa Restaurante Vascaria tá bom então aqui Lagoa Santa vai ser inaugurada essa linda torre é ó aqui até chegar pra vocês verem ela com completo vai ser no dia 15 15 de abril então olha essa réplica aqui contém 30 metros de altura e nesse espaço aqui ó pra você ver o pessoal tá tudo aqui em obra aqui ó falou lá pessoal lá gente boa o pessoal tá todo vapor aqui ó e aqui vai encontrar vai ser o espaço esportivo tá o centro esportivo pessoal cheguei aqui numa última etapa do vídeo é nesse parquinho aqui onde os familiares ficam e enfim espero que vocês tenham gostado eu sentei aqui pra contemplar um pouquinho essa lagoa maravilhosa dá uma olhada gente que legal então aqui o pessoal vem com os filhos estão brincando ali e eu sentei aqui vou curtir agora essa natureza eu juntamente com a minha esposa aqui do lado junto espero que vocês tenham gostado tá se inscreva no canal gente continue se inscrevendo no canal dê o seu like seu joinha e ative o sininho nunca esqueça do sininho pra chegar vídeos pra vocês aí tá bom um grande abraço pessoal fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau